E agora você confere o bate-papo que eu tive com o Roberto Meiler, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos. Roda o VT. E o Alenadez está com o destaque da canoagem nos Jogos Pan-Americanos. Roberto Meiler, primeiramente, parabéns pela sua conquista. Cascavel e o Brasil têm muito orgulho dessa medalha e dessa conquista para o nosso país. Opa, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar divulgando o meu trabalho. E essa medalha aqui não é do Roberto, é de Cascavel, é nossa. É um prestígio, é uma satisfação muito grande poder trazer mais uma vez a terceira medalha em Jogos Pan-Americanos. E estar compartilhando com a população de Cascavel. Com certeza, essa energia de Cascavel, essa vibração, a galera que apoia, a galera que curte, a galera que torce aqui de Cascavel, fez a diferença lá no Canadá, conseguiu trazer essa medalha e agora tem que curtir e já voltar aos treinamentos que tem mais competições pela frente. Legal. E como que foi o Canadá? Como que foi os Jogos Pan-Americanos? Qual foi o nível de dificuldade para você lá? Bom, o nível dos competidores, dos 18 países que estavam competindo na canoagem, estava altíssimo. O Brasil não estava como favorito nessa distância. Dois meses atrás a gente participou de uma Copa do Mundo na qual nós fomos derrotados por Canadá, por Argentina e por Cuba. E agora conseguimos surpreender. A gente vinha em quarto na prova e conseguimos fazer um sprint final fantástico. Passar a Argentina, que estava em primeiro, e eles acabaram travando. O Canadá também, que estava em terceiro. E faltou 125 centésimos de segundo para passar o Canadá. Mas, Canadá não, Cuba. Mas eu acredito que nessas próximas quatro semanas a gente vai conseguir melhorar mais, porque é um barco novo. A gente tem um atleta novo nesse barco, que tende a crescer. O barco ainda tem que melhorar mais o entrosamento e a técnica e o sincronismo. Então a gente tem o que conseguir explorar mais desse barco para baixar esse tempo. Legal. Ganhar da Argentina é sempre muito bom, né? Com certeza. E agora você se prepara para ir para... já está indo para outro campeonato em Portugal, né? E vai ter o Mundial na sequência. Como que está essa preparação para os Jogos do Rio de Janeiro? Isso mesmo. Eu cheguei no Brasil, na verdade, na quinta-feira. Na sexta já comecei o treino. Hoje também já fiz um treino intenso. Amanhã já volto para Curitiba. Na outra segunda-feira, na semana seguinte, a gente vai para Portugal. Vamos ficar treinando três semanas lá. E de Portugal vamos direto para a Itália disputar esse campeonato mundial. Então a gente deseja uma boa sorte para você e que dê tudo certo aí nessa tua jornada. Porque a gente está torcendo muito para você aqui, Roberto. Beleza, pode deixar. Eu que estou dando a cara lá na frente, mas eu sei que por trás de mim tem uma galera muito boa de Cascavel enviando essa energia positiva, essa vibração. Com certeza está fazendo a diferença e conto com vocês. Legal. A gente vai conversar com o Beto Albert. Ele foi preparador no início da carreira do Roberto Meiler. Como você se sente hoje, Beto, vendo a evolução do Roberto no esporte e no patamar que ele se encontra hoje? Há muitos anos atrás, se eu não me engano uns 15 a 17 anos, eu já vinha trabalhando com ele e já percebia que ele tinha um grande potencial. Uma questão genética e foco nos treinos dele. E hoje é um orgulho, já há alguns anos ele se mantém sempre no top. Hoje quem cuida dele são os preparadores físicos da seleção brasileira. Eu faço uma assessoria à distância de cargas de treinamento para ver se não está entrando em um overtraining ou em um excesso de exercícios. E toda vez que ele vem para Cascavel eu faço algumas avaliações físicas e a gente vai batendo um papo de como é o futuro da carreira dele também. Mas assim, hoje ele como um atleta e como um amigo é um orgulho demais. Não só para mim, não só para o ECTR, mas como para Cascavel inteiro. E como que ele pratica canoagem, a força é destinada praticamente toda nos braços. Como que funciona esse treino dele? Como que ele se prepara fisicamente para as competições? Então, ele faz musculação também, são vários treinos específicos. Faz corrida, faz um trabalho cardio específico para isso, ele treina musculação e a canoagem que é o específico da modalidade. Mas lá na base nós trabalhamos muito membros inferiores, trabalhamos pernas, algo assim que quase nenhum dessa modalidade dava muita atenção. Mas a estrutura, a base é o que vai dar o suporte dentro do barco, são os membros inferiores. Então, isso foi um grande diferencial no início da carreira dele. E hoje em si, então hoje ele basicamente é quase um triatleta, porque ele tem que fazer canoagem, musculação e corrida. E cuidar com as cargas de treinamento, porque o volume de treinamento dele é muito grande. Então, o que nós fizemos? A distância, nós temos um equipamento que conseguimos monitorar o quanto ele está treinando, o quanto ele vai demorar para se recuperar. E assim a gente vai dando alguns palpites, não podemos interferir muito na preparação dele, mas pelo menos para identificar em que momento a regeneração está condizente com a carga de treinamento dele. E hoje com o biotipo que ele tem, ele ainda tem a evoluir fisicamente ou agora ele precisa partir mais para a parte técnica? Ele já tem técnica já suficiente, e a física já está no limite também. Então, por isso que ele está bem próximo de uma conquista para entrar nas Olimpíadas. É mais fácil errar agora do que evoluir. Então, a evolução é um ou dois por cento, é um ou dois centésimos da marca. Então, o mais importante é permanecer lá em cima sem correr riscos e sem perder performance. É um trabalho bem mais minucioso, mas ele tem uma carga genética para isso. Ele tem um suporte, ele tem técnica, por isso que ele está no topo. Então, agora a gente só tem que desejar boa sorte e que traga mais medalhas aqui para o nosso país. É, exatamente, principalmente para nós de Cascavel, que temos orgulho dele. Obrigado. Obrigado.